Zezé de Camargo acaba chamando o professor de canto de canalha, isso mesmo, o Leandro Voz, e isso acabou gerando uma confusão muito grande na internet, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Roda a vinheta. A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo e se inscreve no canal pra gente atingir aí um milhão de inscritos, e a sua opinião é muito importante. Comenta bastante aí o que você achou dessa polêmica. Quem está certo, o professor de canto ou o Zezé de Camargo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo sabe que o Zezé é tretado, bloqueou o Leandro Voz, não gosto do Leandro Voz, porque o Leandro Voz, ele tem um sistema de trabalho, né, de marketing, que é criticar as pessoas de uma forma um pouco mais ácida, hoje ele está um pouco mais tranquilo, né, pra chamar a atenção do público, e isso deu muito certo, né, no marketing dele, inclusive, esse canal aqui foi o primeiro a dar oportunidade de divulgação, entre aspas, pro Leandro Voz, porque a gente fez uma matéria, a matéria explodiu, ele ganhou muito seguidor com isso, depois disso, isso daí foi uns dois, três anos atrás, depois disso ele ganhou uma notoriedade aí, muito bacana pelo trabalho dele, né, porque ele tem um conteúdo muito legal, ele é um professor de canto muito qualificado, enfim, eu não concordo muito com o sistema de marketing dele, mas vida que segue. O que aconteceu foi o seguinte, o De Luca é um cantor sertanejo, sensacional, fantástico, canta muito e é muito gente boa, cara, pensa um cara massa, é o De Luca. E o De Luca, ele está também agora fazendo vídeos na internet, podemos dizer, analisando artistas, dando cursos de segunda voz, enfim. E o De Luca acabou publicando um vídeo do Luan Pereira, isso mesmo, falando que o Luan Pereira não tinha desafinado neste vídeo aqui. Muito bom o Luan, hein? Ela quer roler na minha silveira... Ah, aqui ele me surpreendeu mesmo. Aquela liga toda noite querendo beijar na boca do calvo, querendo ser o meu esquema... Afinado, musicalidade... Aqui eu gostei, Léo. Aí no vídeo, o Leandro Voz respondeu o vídeo, né, a publicação. Não é possível, cara, kkkk, né, dando risadinha aí com emoji. Contei um tonel de nota fora, só na arrancada, kkkk. Deixa de ser puxa-saco de artista, cara. Você está errado, está errado, pô. E o De Luca respondeu. Vamos encontrar e cantar essa moda tudo juntinhos, para eu te mostrar nota a nota. Se eu estiver errado, eu assumo e pronto. Após isso, o De Luca acabou fazendo uma publicação falando de uma carta aberta ao Leandro Voz, que foi este vídeo aqui. Carta aberta ao Leandro Voz, que veio comentar no meu vídeo que o Luan Pereira está desafinado. Olha, se teve alguma semitonada aí, foi coisa imperceptível. Só o teu ouvido escuta e o ouvido dos teus alunos não escutam. É porque eles são puxa-saco e groselheiros e vêm aqui comentar para querer me tirar e tal. E eu não ligo para isso, não. Aí neste vídeo, o grandioso Zezé de Camargo, o lendário Zezé, acabou respondendo o De Luca, dando uma carcada ali no Leandro Voz e ele respondeu. Leandro Voz, aceita o desafio do De Luca e vem cantar ao vivo com ele, porque eu só vou te dar moral quando você tiver. Mais de 58 milhões de discos vendidos, 4 Grammys latinos, 500 músicas de sua composição gravadas com outros artistas e mais de 90 hits no Brasil. Ah, e um filme recorde de bilheteria no Brasil e indicado para o Oscar. Peita o De Luca ao vivo. Eu faço questão de gravar no meu celular e postar. Você vai tomar uma taca para o Brasil inteiro ver. Canalha, que só vive de falar mal das pessoas. Publicou aí o Zezé de Camargo no perfil do De Luca. A gente respondeu, tem mais de 480 curtidas ali no comentário. E uma das pessoas que respondeu o Zezé foi o professor de canto. E aí o professor de canto respondeu. Já aceitei o desafio e vou moer ele todinho. E te servir com caldo de galinha. Vou chamar esse evento de Leandro Voz de Gusta De Luca. Antes dessa briga começar e o De Luca chorar como todos os outros, é importante lembrar que eu estava aqui quietinho trabalhando e o De Luca quem começou, ok? E sabe por que, Zezé? Pelos números e notoriedade que estamos conquistando com o apoio da galera da voz, que precisava de alguém falando sobre qualidade vocal dos cantores no Brasil. Até mesmo o De Luca está colhendo os frutos do barulho que a gente fez. E fizemos isso tudo na raça, sem gravadora ou artistas nos apoiando. Hoje, professores maravilhosos podem falar o que pensam. E é isso. E isso é um feito grandioso para a nossa classe. E você tem dificuldades em reconhecer, porque ascendeu em outra época. Isso é compreensível. Quanto ao Zezé de Camargo, nada nem ninguém vai ofuscar a sua história e seus feitos que foram muito além de cantar. E eu seria um idiota se não falasse da importância da sua música. Na minha vida também. Porém, isso não faz de você um Deus livre de receber uma resposta de alguém que foi você chamado, chama de, que você chama de canalha. Ao mesmo tempo, eu sei de sua mágoa comigo e reconheço que errei a mão. E falei coisas que poderia ter falado de outra maneira. Mas, o ódio não é um sentimento bom. Nem para quem sente e nem para quem o desperta. Por isso, te peço perdão de coração. Não precisa falar comigo, nem me responder. Só me perdoe. E sei que Deus fará o restante. Prepara a sacolinha para levar os picadinhos do Deluca para casa. PS, respondi com esse perfil porque no outro você me bloqueou. Enfim, a treta foi armada. Eu acho muito pesado alguém chamar outra pessoa de canalha, né? Minha opinião. Porém, é a opinião do Zezé. E a sua opinião, qual é? Comenta bastante aí abaixo. E quem está certo nesta treta? Parece que vai ter um encontro entre os dois aí. Claro, já combinaram. Vamos fazer... Os dois vão ganhar marketing em cima disso. Visualização, enfim. Estão certos, né? Aproveitar aí do hype. Eu também estou fazendo conteúdo aproveitando o hype. E está tudo certo, né? O importante é... Quem está certo nessa opinião? Comenta bastante aí. Zezé Deluca ou o professor de canto Leandro Voz? Comenta bastante aí abaixo. Deixa o dedo no gostei. E tchau, obrigado. E tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto